Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reibuscoins.com.br O Samuco é contigo, meu rei! Vamos embora daqui! Começou! Ai, papai, que delícia! De olho em faz o P, de olho em noise, de olho em F99 luz, a JF também, a Solid, em Manaus, não tem vento. As árvores de 50 metros de altura não balançam um galinho. Opa, e aí é o Strong! Strong, XLD, duas equipes aí que precisam começar com o pé direito pra talvez sonhar com esse título. Nazarim já mandou o bag pro chão, já vemos no limite ali na montanha a galera da JF também da faz o P aparecendo, são dois abates, vai complicando, foram pra cima, já pulou. O Mech vai esquentando o pokebola, foi mais um pro chão! Amassados, atropelados, só o Mech e o Nazarim tomaram 50 de dano ali. Alô, Dunk, Zada, Strong amassou e pisou em cima da XLD. XLD não clica, Samuca, que jogadaça maravilhosa que a equipe da Strong trouxe ali, né? E utilizando o portal pra fazer aquele avanço. Tá liberado tudo, né? Tem portal e temos mais, Lôs trocando contra Cartel Sur. Tá liberado tudo, graças a Deus, amém. Lôs contra a Cessura, alô, Dunk, vai começar com o pé esquerdo aí. Vem, alôs! Alô, torcida da onda laranja. Vamos embora, pé, pão e 2-9. Trocação de crias e a JF pode estourar? Pode não, já estourou. Portal de um lado, portal do outro, tem que ser com feito três de um lado dos crias. Um jogador isolado. Gil, essa lenda aí, um dos melhores jogadores do Brasil também na função de suporte. Tá numa fase espetacular e vamos ver o que eles aprontam. Savitar, Rico, enquanto isso o Dante consegue derrubar o Rafa. A JV caiu e morreu, como eu não sei. Rapaz, o Rafa manda mais um. Vai caindo o Dante e o Gil manda o Rico pro chão. Vai complicando a situação dos crias. Só tem mano, mas não, o JV tá ali de volta. Tá todo mundo 100%. Vamos embora. Estourou, tinha lojinha ali, é isso mesmo, mano. O Maxi 2-9 no chão. JV e Rico. Eita, papai! Agora só sobraram os dois. A JF leva a melhor pra cima dos crias. Eita, papai! Eu, tivemos a equipe eliminada. Não, calma aí. Top 12 foi o XLD, é isso mesmo. É isso, é isso aí. Acabou de rolar. Ô, Dante! Trabalha a sociedade aí, Samocão. Cara, o que que é isso, cara? É, calma aí. É, calma aí. É, tem uma trocação atrás da outra. É, coisa linda. E olha que bala do JN, meu Deus! JN3! Bota o primeiro no chão. Confirma eliminação. Três abatos pra ante. Liga o modo caça. Ante social pra cima. Agora noise e contra a Flá Medellin. Já tem eliminação pra cima da noise. E VT tá de pé. Vão ver. É o Bach que foi eliminado. Por enquanto zerados. Flá Medellin agora buscando. Tem que buscar o sonho, irmão. Vai ter que pontuar demais pra buscar esse título. Vão ver que o Flá vence e começar com o milagre. É isso que a gente quer. Vamos lá, meu garoto. VT na tela. Enquanto isso, o Mendes derrubando o macro. Em outra trocação. A JF Carter Sur são três simultâneas. Eita, Shawan! VT no chão! VT de pé! É Insta Suporte. Shawan chegou. Enquanto isso, o Gil, o Pagazin também trocando. Todo mundo. Vem bom lança do Turpo. O Buki tá no chão. Turzinho, Turzinho. Ele, o VT. Se cair mais um complicante social. Top 11. O Tur se matou! Meu Deus! Que fase, Dunk! Não é assim, Turzinho. Não, cara. Tava com o lance. Tava dando tudo certo. Mas ele acabou jogando próximo ao pé dele. Aí complicou tudo. A noise não pegou nenhum abate. E ainda só tem um jogador de pé. Samucão. Uma situação muito complicada. Que é onde a noise tá entrando, cara. E o pior é que estamos chegando no indie game, quase. Voltou pra mim. Voltou pra mim. Deu ruim lá com o nosso sinal, galera. Nosso spec deu ruim. Ó, a partida tá rolando. É indiferente. Fica tranquilo, tá? Pros jogadores, tá rolando. E normalizou, normalizou. Já voltamos! Eita, papai! Mitinho! Faz o pé e a noise morreu. Foi eliminada. Tinha apenas um jogador ali. É o VT. Tem um VT ali. Cerco da faz o pé. Cerco do Flamedelinho. Pode rolar sanduíche. Ixi, quase que um... Meu Deus! Meu papai. Vamos lá, ó. Tem um abate apenas na mão do terror. Faz o pé chegando. O Flamedelinho também. O jogador... O VT. O último sobrevivente da noise. E se cair agora é F, hein? Ó, tá de joelhos orando ali, hein? Bem de um lado, a equipe do Flamengo. O Medellin do outro. E o pior é que o gás tá apertando o Samuco. Eles vão ter que acelerar. Tem luz quebrando do outro lado. E ainda temos 10 equipes. Você acredita? Nossa senhora! Essa primeira partida é padrão mobile, hein? Ave Maria! Olha isso! O Luciel tá no chão. Ghost. A equipe do Flamengo tá botando todo mundo da faz o pé pro chão. Meu Deus! Eita, nós! Temos um mundo. Mitinho superior contra o Shawan. A Team Solid cai no top 10. É topo de tabela também. Mais uma equipe no chão. Cai cedo a Solid. Avançou, Mitinho. Chegou e a faz o pé cair top 9. Flamengo e Delin com nove abates. Temos um mundo onde a galera... Pronto. Se queríamos começar com uma tabela mais equilibrada, faz o pé cair no top 9. É importantíssimo, Dunk. Agradecemos aos deuses do Free Fire por isso ter acontecido. Mas, obviamente, o torcedor da faz o pé está muito bolado, cara. Que queda triste. Para as duas equipes também, né? Sem esquecer da noise. E que tá ali com o BT segurando até o último. Último segundo. Mas o Flamengo, demais, cara. Demais. Ele vai continuar segurando posição. E a faz o pé caiu sem pegar muitas eliminações, né? Vamos lá. E agora tem Crias e Flamengo e Delin. Flamengo e Delin querendo muito, hein? Credo. Estão no desejo. Xauan já mandou primeiro para o chão. Sacola dá o troco. Trade feito. O 2-9 eliminado de novo. Mano Max cai também. Jogando muito. Ricoh e JV. Vamos ver o que o Jotinha é pronta. A galera do Flamengo tá chegando 100% igual o Leão. Xauan já manda o Ricoh. Olha esse Xauan! O abraço para os Crias e vai Flamengo e Delin. Com 13 abates voando. Strong chegando na safe com 6 abates também. Carter Sur segurando na mão de Deus. Temos ainda 7 equipes danquizadas. É muita equipe para pouco mapa. Vamos embora com quase 13 minutos. E ó, não zicamos. Não zicamos, cara. Tá aí, ó. O cartel soa até o momento de pé com o Dante. Dois abates. Eu falei 6, hein? Eu falei 6. Tá quase lá. Será que o Dante consegue pegar pelo menos umas 4 kills aí, cara? Eu não devido não, hein? Cara, se ele pegar o top 2 é milagre aqui. A mesma coisa aproveitar. Não. Concordo 100%. Agora sim. Vamos lá. São 7 equipes. Tem gente que tá bem na tabela. F99 também vai participando de trocação. Tá com dificuldade de entrar na safe. É, tá. O bicho pegando. E olha isso. A Strong. Meu Deus! A Lousa maçou F99. E a JF de tabela. Cai todo mundo para a Lousa. Onde a laranja pode comemorar. São 11 abates. E chega firme e forte para esse endgame. Jogadores têm que se curar. A Lucazin no pixel perfeito. Como a Lousa encaixa um jogo quando não tem quebra de cal. É impressionante. Flá Medellín esperando o momento certo. Strong completinha. Lousa completinha. Com o Carter Sur. Um jogador. Com apenas um jogador. Nós e também com apenas um jogador. E Flá Medellín com 3. Então 3x4, x4, x1, x1. Vamos se embora. Eita, xauã. Só podia ser seu, meu camarada. Elimina o Carter Sur no top 5. Que tirambaço. E é drone para tudo. Contelado. Olha quanto... Que isso? Está espontando todo mundo. Ninguém vai esconder. Cara, eu nem sabia que era possível fazer esse tanto de drone de uma vez só. Coisa linda. Acho que foram lançados ali pela equipe da Lousa. Que mantém uma marcação em cima da Strong. Que está do lado de fora. Está safe. Wine Joe. Tem movimentação. Sabe a movimentação de todo mundo. Tem informação do Flamengo também. Posicionamento. Nossa Senhora. A Rafa conseguiu completar. Vambora, vambora ele mesmo. E olha que rolou umas farpinhas aí, hein. Rolou umas farpinhas na internet aí. Se está na internet é verdade. Lous, PHzinha aqui com um bom posicionamento. Noz. E agora cai. O Fallen derrubou. Não rolou um trade do Fallen com o VT. Só que o VT era o último. Então foi eliminado o top 4 para nós. E vamos ver o que eles vão aprontar. Que agora temos um 4x3, x3. A vantagem de numérica. É da Lous. Já põe Nazarim no chão. O primeiro cai de novo. Bag no Mech. Está no gás, Mech. Que você está aprontando. Meu Deus. Será? Vai dar tempo. Vai dar tempo. Deu tempo. A Lous vem firme e forte. Desejando essa vitória. Querendo demais. Flamengo e Delinga. Tua segunda. E é high ground para a Lous. Vantagem para a Lous. O Mech agora eliminado para o PHzinha. 13 abate. O Rafa manda o Dante. Eita, nós. Viram 4x2. Sacolinha. E o Shawan manda o primeiro. Agora só o Shawan. 3x1. Complicou. Que isso, rapaz? Avançou. Será que leva melhor? Complicou demais o Shawan. Ele está voando. Está jogando bem demais. Derrubou o primeiro. Mas não teve jeito. 16 abates. Põe na conta. Depois da primeira partida que tivemos. A Fazio P ainda mantém no topo, tá? Isso a gente já até imaginava. Mas a diferença não foi tanto. Não caiu tanto assim, né? Samuca. Mudou nada, irmão. De 80. Continua normal. Virou. São 69 mais. Era aí que tem crias. A JF. Pelo amor de Deus. A galera, o aviãozinho dá uma trolladinha de leve por enquanto. Solid, pelo jeito, vai pegar essa zona azul. Faz o P. Com muita liberdade em liberdade, hein? Rapaz. Ei, faz o P. Faz o que quer. Domina o mapa de qualquer jeito. E ó. Rikon na tela. É quebra de calcrias contra a JF. Do jeito que a gente gosta. Vamos embora, Rikon. Espotou. Eita, papai. O Tchonair mandou salveitar. O primeiro foi para o chão. Rikon consegue segurar bem. Pega de ladinho. Manda o primeiro. Tem outro. Tem isso. Eita, Rikon. O monstro, Rikonzada. Ele está jogando muito. Bota a JF para cantar. E alô, Gil. Alô, Gil. Galera do chat, o que o Gil tem que fazer agora? Foi ser caçado. Corre, Gil. Complicou para o Gil aqui, Dunk. Complicou demais. Ele ainda vai conseguir chegar na lojinha. Comprou dois. É, está safe. Mas, cara, o que é isso? Mano, Max, eles estão indo atrás. O Gil está secado. É, mais um abate para o Mano, Max. E a equipe dos crias ganha a quebra de cal. Bota a JF para correr. E é isso. Temos alôs no Corre, Corre também. Confirmaram um abate na mão do Lucazin. É isso. Vamos lá. Tchau, Natelinha. Enquanto isso, nossa querida doutrinadora Laurinha mexer no celular. Quem está carregando vai dar choque. Isso aí, Laurinha. Vai dar choque, mulher. Toma cuidado. Vamos lá, tem PHzinho. Eliminado o Dante. Manda o menorzinho. A galera da cartel vai se recuperando. E toma um salve agora o Dante. Já chega o cover dele. Tem jogador da Noize chegando. Quem que é? O VT. Antissocial top 12. Nossa. Dunkizado, eliminados. E são três abates agora na mão da Noize. O VT está querendo. Está solto o meninão. E ele pode aprontar para cima da cartel. Mas eu acho que não. É, cara. É uma situação de funil aqui para o VT. O VT sabe da informação de todos os jogadores da cartel sul. Ele quer participar. Ele quer treta. Ele quer. Ele tem um plano. Vou concretizar mais um abate. Está sem colete. Só capa dois. O que tiver, Luco, pelo amor de Deus. O primeiro foi para o chão. O VT, seu maravilhoso. Bota nós dois na conta. Eita, papai. Os caras nem acertaram ele. E ainda luteou o colete do amiguinho. Do adversáriozinho, né? Confirmou a eliminação. É o 2x1. Se ele levar o passo, eu parei. O cara pulou para cima dele. Tentou subir. Está tomando muito dano. Gelo feito. Cerco feito. E tomou nas costinhas. O VT brilha. Elimina dois adversários. E já somam cinco abates. E agora a galera da XLD vem para pegar o restinho. Complica a situação. E eu acho que a galera da cartel foi eliminada. A missão não está nada fácil para eles. Com 4 minutos e 30 praticamente, temos um top 10. 35 vivos. E para cima deles. Bag. Eita, o Tour já manda o primeiro. Rapaz, a Noize veio para o jogo nessa partida, tá? Os homens deram uma acordadinha. O Tour agora vai sendo engolido. Snipeão no chão. Muse no chão. Foi todo mundo. XLD, um abraço. Top 10 para eles, Dunk. Sensacional o que a Noize fez aqui. Eles realmente vieram para o jogo. Samocão. Como jogaram demais. Noize com nove eliminações no início da partida. E eles mudaram a mentalidade. Está bem diferente do que eles foram na primeira queda. E temos mais. A Team Solid está brigando pelo título contra a equipe da Strong. É isso, Bagno, a Soli. E é isso mesmo, MT, escralidão, troco. Trem de feita. Santos para cima. Vai levando todo mundo. 4 abates e a Strong passando o perrengue. Nazarim já aplica o vazio. Isso, né, irmão? E essa queda atípica do Ricão. Jogando muito. E olha que palaça, meu amigo do Ghost. Eu não sei se for o Ghost ou se for o Lúcio ali, mas a equipe da PEN vem pegando eliminações em cima do Flamengo. Nossa, Jesus amado. Um abraço, Flamengo. Delica e Top 9. Alô, Dunk. Flamengo jogou bem a primeira queda? Jogou. A segunda, não. Rapaz, e nessa segunda partida, eles deram de frente logo com a PEN. Tem mais. Olha o Ricão de novo. Ricão. Meu Deus do céu. Ricão, calma aí. Mandou o Six para o chão, mas já está de volta. Estourou. Crias e F99, hein? Estourou, estourou bem demais. Denzel manda o Manomax. Ricão não deixa ninguém passar a MRC no chão. Vai confirmar a eliminação? Confirma, sim. Mais um. Denzel de olho nele, que esse moleque é um monstro jogando. Vamos lá. Vai tomando um salve. 72 de HP, precisa se recuperar. Agora cai. Pra quem? Cai pra quem? Ricão. Insuportável nessa partida. Six e Mendes, apenas os dois. Vai virar, corre, corre. Vai virar, pega, pega. E sim. Crias leva a melhor pra cima da F99. Nem acabou ainda. Ricão sendo caçado. Tsunade já deu a calma, hein? Ricão aparece agora. Os jogadores já vão se espotando. É isso. Trocação aberta. Tsunade. Ricão chegou do ladinho. Se o Ricão deitar aqui, eu viro fã demais. Vai tomando muito den. Mano, que dia espetacular do Ricão. Ele não tá deixando ninguém jogar. Enfeitou o Ricão, morreu o Dunk. Irmão, o Ricão, ele virou o pesadelo de todo mundo nessa partida. Aqui é um paine homem. Está jogando muito o Ricão. Sei lá com quantas eliminações ele tá. Acho que tá quase sete, irmão. Sete, oito, dez. Eu não sei. Mas o que a equipe dos Crias tá vindo com esse menino Ricão? E provavelmente mesmo os três sendo eliminados aqui, Dunk, não é squad wipe. É disso que eu falo quando a Faz o P vem de cara a eliminação. Já são seis abates. Quatro na mão do Luciel. O Ghost agora cai de novo. É a salva pelo companheiro. E vai ser duelo no Gas por enquanto. Vai ser, cara. E vai passar um tempo, viu? Porque o terror acabou caindo aqui. E ele vem de pistolinho pra cima de todo mundo. Nazarinha tá meado. Esporte tá muito bom pra equipe da Faz o P. E olha o Lúcio, ele continua pegando a eliminação. É, o terror tá aí. A JF eliminado. O Ricão! Que isso! Minutrina, seu maravilhoso! O Ricão tá jogando demais. O Lúcio também perde dois companheiros, mas o Lúcio já equilibra. Olha o que esse cara tá fazendo, o Ricão. O monstro com nove abates. O Lúcio já traz o Mito e o Ghost. Eu tô falando. A Faz o P não morre. Não morre. Esquece. Esquece, cara. E a Faz o P tá jogando demais, só que o Ricão é um absurdo. Ó, a briga tá entre Ricão e Lúcio. Os dois tão jogando muito bem nessa queda. Tão merecendo chegar no Endgame. Quase 12 minutos de partida. E vem a Noize avançando, só que a Loz tá no meio do caminho, Samogão. Tá difícil pra Noize. É, Loz e Noize. Duelo de top 2 e top 3. A vantagem de um pro outro era apenas dois pontos. Quando começou mais, o Lúcio já mandou o baque pro chão. Onde está a Luciel? Turzinho já manda também. Confirma a eliminação. Eita, papai. PHzinho tá no chão. É eliminado agora pelo Tour. Virou um 3x3, mas tem o Luciel da Mira invejada também causando a discórdia aqui nesse confronto. E vamos embora com o Rafa, ele mesmo. A lenda da Sniper também. O suporte absurdo. O Turzinho vai tomando muito dano. Tem a duelo. Já viu o Noize e virou contra a Faz o P. Tá rolando. E a Loz vai ganhar um respiro aqui. E o Terror. Eita, Terror. Vai todo mundo dar nós eliminados. Meu Deus. A Faz o P atropela a Noize, Dunk. Atropelados a Noize não consegue jogar. E a Faz o P tá vindo forte com o Lúcio empatado nas eliminações com o menino Rickon. Nove abates também. O que o Lúcio tá jogando nessa queda assim. Tá um absurdo, cara. Um final de queda muito bom. Olha o Rickon mais uma vez, cara. Incomodando o Scrali. Vai lá, Tchunine. Confirma a eliminação. O time dos Criars voando. Dezoito abates. Vamos embora. Lúcio já manda mais um pro chão. Alô, Lúcio. Seu insuportável. Deixa os caras jogar, pelo amor de Deus. Dez abates na mão dele. E os caras chegando no MVP falou. Aqui não. Não vai chegar, não. Deixa comigo que eu vou ficar na liderança por enquanto. Taylor Max. Rickon. Portal efetuado. Usufruindo deles. Enquanto isso, a Solid cai no top 5. Tchunine no chão. Rickon. Granadinha em ninguém. Mano Max. Vamos ver se o Tchunine já tá de volta novamente. Vamos tentar buscar um posicionamento pra esse endgame. Tem Lúcio. Tem faz o P. Tem Lucasinho eliminado agora pro Tchunine. Vai complicando. Então temos F99, Lúcio. Faz o P. E a galera dos Crias. Enjoy, enjoy. Eliminado. Só sobrou o Rafa. Ah, faz o P. Vindo pra atropelar. Só que tem Mano Max e todo mundo dos Crias pra ajudar ele. Eita, papai. Vai tomando muito dano. Será que vai custar caro pra faz o P. Sim. Lúcio, top 4. 15 abates. Mitinho agora cai. O time dos Crias vem pra 20 abates, hein. Vem pra 20 abates, possivelmente com buia. Luciel, último sobrevivente. 87 de dano. Tá ali do lado. Errou a primeira bala. Todo mundo no cerco. Vamos embora, Luciel. Luciel, Mano Max. 24 abates pra fechar um 4x3 contra a F99. Alô, Dan, que segura esses Crias, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mais de 20 eliminações. Esses Crias estão absurdos. E agora já tem na marcação a equipe da F99. Começou. Vamos lá, estourou agora. Vamos ver quem leva a melhor MRC. Manda um JV pro chão. Já deixa tudo igual. 3x3. Vamos lá, vamos lá. Na pressão total pra fechar essa partidinha. Vamos embora. É a segunda queda, 2 barra 10. Eita, papai. MRC. Vamos ver quem eles aprontam. O bicho pegando tensão. 15 minutos de partida. Pra definir o buia. 24 abates na mão dos Crias. 9 na mão do Ricom. Eita, papai. Mano, Max. Taylor Max. Vamos ver quem ele apronta. Chega de um lado. Agora complicou. Complicou. Vai levando todo mundo. Vai, Crias, com 27 abates. Põe na conta. Essa diferença do primeiro lugar, que tá bom. Acho que tá naquela média ainda, né? Mas, quem é top 2 é uma outra equipe. Quer falar? Vamos mandar a tabela com você. Pode falar. Então bora. Então bora, meus queridos. Em segundo lugar, nós temos agora a equipe dos Crias com 270 pontos. Samucão, isso aqui é diferente demais do que a gente tava... Acompanhando na tabela anterior, porque a equipe dos Crias começou a partida de número 2. É de Kalahari. E a partida aí está na tela, Samucão. Vambora, galera. Terceira da noite. Faltam essa e mais sete. Olha o Paris aí jogando sozinho. O último, né? O sobrevinte. E top 12 pro Flamengo. Caiu cedo, Samucão. Irmão, essa final tá ficando boa de se assistir, tá? Tá uma delícia. Vamos lá, galera. Com o Scral. Enquanto isso, eu tô finalizando minha bocejada aqui, que foi complicada, hein? Ave Maria. Santos. Ele mesmo, o GB30 no chão. Enquanto isso, Ghost. E a galera dá faz o pé encontrando a XLD. Mais um abate pra faz o pé agora. Santos. Tá no pixel. Corre, corre pra tudo quanto é lado. São cinco abates. Scralizada. É eliminado. MT. Gelo pra tudo quanto é lado. E a noise chegou. A JF também. É o bololô formado. Turzinho, turzinho. GBTrem no chão. Santos. Salvo, companheiro. Tem a JF. Tem Solid. Tem noise. Tem todo mundo dunk. Eles que lutam. Fogo neles. Eita, pera aí. Pera aí. É o trem. Ave Maria. O Bac lá de longe já manda mais um. São sete abates pra noise. A galera da JF. A gente vai causando a discord. MT. Salvo o GBTrem. E a Solid tem que aplicar o vazário. Pepão, Pepão. Manda o Bac pro chão. Elimina o adversário. Sete abates. O Bac já tá de volta. O Tur já compra o companheiro. O CPT. O Gil manda o VT pro chão. Agora sim. Situação agora complicou pra noise. Agora complicou. O Buc mandou o Silvinha. O cerco feito. Todo mundo naquela pressão. O Gil lá de cima vai usufruindo muito do posicionamento. Fica complicado. MT roubou o abate pra cima do Fubuki. Tem adversário ali. Mas pelo jeito acho que o MT tá sozinho. Olha onde ele tirou esse capa. Tá sozinho MT. Savitaro. Gil. Todo mundo da JF. E quem usufruiu melhor de tudo. E vai doutrinando por enquanto. É a galera da JF. O Turzinho. Meu Deus do céu. Pulou. De graça. Só que não. O trem de efeito. E alô Baque. De novo você. Corre Magrão. Que situação agora complicou pra nós. E corra lá pra cá. Não sei. Põe no meio da tela. Põe no lugar do personagem. Crias e a JF. Vai estourar. Vai estourar Dunk. JV. Com o belo de um predict. E vai ter confirmação de eliminação. Ricoh vai subir e falar o Hello. Manda Savitar pro chão. Mas Savitar já tá de volta. Eita reviver. Ricoh. Galera da JF aplicando vazarem. Tio Naine. Todo mundo. Dos crias indo pra cima. Eita. O Gil caiu. Foi pro chão. Ricoh confirmando a eliminação. O Pefão lá de longe vai passar um perrengue danado. Safe. Por enquanto não incomoda muito. Tio Naine. Foi pro All In. Começa a gostar do jogo. Time dos crias. Depois da última partida também, né, Dunk? Não tem como. Empolgação lá no alto. Meu Deus. Silvinha, Silvinha. Foi espotado. Se cair, é um abraço aqui, hein? Foi pra cima Taylor Max. Se estourar esse gelo. Tio Naine manda o Pefão pro chão. Vai confirmar a eliminação. Mais um pros crias. O Silvinha toma de cima do Ricoh. Impecável. Um doutrinador. Savitar agora. Tá lá no reviver. E pelo jeito vai dar conta. Enquanto isso, o Baki traz um companheiro de volta. E sim, teremos a JF que foi dizimada pelos crias. Todo mundo já já tá de volta também. E olha a faz do pé aí, Dunk. É isso, a faz do pé aparecendo com a equipe da Team Solid agora. Mas só queria comentar uma coisa. Se você bater de frente com os crias, você vai se arrepender muito. Foi o que aconteceu na equipe da JF. Uma tristeza. Eliminado. Quase eliminado. Savitar vai salvar todo mundo. Mais a faz do pé. Meu Deus. Já tem cinco eliminações. Eles nem estavam aparecendo direito na partida. Vai segurando. Savitar confirma salvar todo mundo. Enquanto isso, o Goste manda o escraire pro chão. O terror... Meu Deus do céu. Uma cria. Rotações também caem. Vai virando. Todo mundo abate pra faz do pé. Sete abates já. Alguém que segura esses caras, pelo amor de Deus. Estão gostando do jogo. Taylor Maxx pra salvar o Rikon. Situação um pouco mais delicada. Vai tomando muito dano. E é strong na marcação dos crias. Pros crias saírem agora. Em direção a safe. Missão não tá nada fácil, viu? Enquanto isso, vai comprar o companheiro. Tem nada. Não tem dinheiro. Rikon, Rikon. Vai fazer falta a JV agora pra comprar o Rikon. Pra partida. O Fallen no chão. Agora pra dar uma segurada. Pra chegar nessa safe. Possivelmente chegar na safe, hein? Missão complicada pros crias. Strong na marcação. Tem Fallen ali. E se tem Fallen cravado. Tem situação complicada. Já deita o mano, Maxx. Confirma a eliminação. E é isso, Dunk. Missão bem difícil dos crias aqui, viu? Demais, cara. Foram trocar no Gais, né? Ficaram muito tempo trocando com a equipe da JF. E agora o Gais tá cobrando. O Jota tá na marcação do Bagno. Mas o Bagno tá sofrendo também. E aí, Strong chegou. É, Strong chegou. JV no chão. JV eliminado. Strong com sete abates. Rikon. Ele mesmo sem loot. Vai tomando. Vai tomando. Se cair é um abraço pra faz o P. Eita, Tchunay. E o último sobrevivente. Alô, Tchun. Corre daí, meu querido. Ghostizada. Mais um abate. Nove no total pra faz o P. Já estão na safe. Ô, Luan. Dunk, me perdoa. Tá difícil. Relaxa. Ô, Dunk. Segura faz o P. Porque, meu irmão, os homens estão vindo pro jogo de novo. De sobreviventes da Team Solid que tava brigando pro título, mas agora não tá mais. E a Noise vai se complicando. É, contra a galera da Strong. Fubuk agora foi pro chão. Turzinho e Baque eles mesmos. Vão no corre-corre. Baque manda o Fallen. Compensa o Turta ali. Foi pro chão também. Só sobrou o Baque. Vai castigando. No varado. Vamos ver se ele consegue. Tem jogador ali, o Fallen. Mais um abate agora. São nove abates pra Noise. Crias eliminado. Ih! Crias top nove. Amoroso, amoroso. Agora vai sofrer. É isso. É aquela regularidade. O Buia com vinte e sete abates e agora cai no top nove. Meu amigo Dunk. Situação complicada! Cadê o Acal? Tem a JFF 99 do lado. Faz o P também passando o perrengue. A JFF eliminada no top sete. Cai cedo também. Solid no top seis. Aí eu quero ver, irmão. Aí o bicho tá pegando e meus amigos e amigas. Meu Deus! O que tá acontecendo aqui? O Rafa olha aí. F99 sucumbindo. Foi todo mundo da Luz pra cima deles. PHzinho. Revelação do ano passado. Vamos embora, meu garoto! Explode todo mundo! E a Luz confirma eliminação. Terror tá ali no pixel. Rafa ali mesmo. Vai pegando um bom posicionamento. Rafa faz o P. Tem companhia da antissocial. Tinha, né? Agora o Rafa marcou! Rafa! Me doutrina, seu maravilhoso! Elimina a faz o P no top quatro. Meus amigos, não tô torcendo contra. Calma. É que a faz o P precisa dar uma nerfada nos caras. Top quatro com 200 abates pra faz o P. Mandou o primeiro. Vai caindo todo mundo. Faz um zigue-zague aí no gira-girou. Eita! A Luz do zero foi pra 10 abates. E um minuto e meio. Que coisa linda! Vamos embora agora. Pra fechar com 12 abates. É um 4x2. Na mão da Luz. Esse buia pra botar aquela pressão. Vamos embora, vamos embora. Pelézinho. Chegou. O Lucasinho mandou o primeiro. Cerco feito! Foi na conta! Passando de 100 pontos a diferença pro segundo lugar. Isso aqui, Samuca. Acho que, assim, quem entende de matemática não precisa nem... Quem não entende de matemática, no caso, precisa nem bater o olho, irmão. 99. Não, 101. Exato, quase 100. É 101 pontos, certamente. Não, 99. 99. Ah, não, Samuca. 99 pontos. Quase 100 pontos. Isso aqui é bizarro, irmão. E só na tela, minha produção, aqui já estamos sobrevoando o palco de mais uma partidinha. Ele tá de volta na partida com o Reviver. Fubuk no modo Michael Phelps. Magrão também. Os jogadores saindo ali da ilha. Ilhazinha da maldade. E olha aí que tem antissocial e crias. Bora, Dunks! Pois a linda, meu amigo Samucão Menorzinho. Já vai partindo pra cima do Mano Maxi. O Mano Maxi, ele tá diferenciado entre muitas kills aparecendo no nosso killfield. F99 amargando ali pra cima da Catel Sul. E aqui nós temos o Mano Maxi cercado e o Menorzinho leva ele. Eliminação contabilizada, tá bom? Mas tem mais jogadores dos crias ali próximo de um jogador do antissocial. Não conseguia ver exatamente qual que era. E tem Flamengo trocando contra a equipe da XLD. E aí vamos lá, Next. Tá na tela dele. Carafina em mãos. E o jogador da XLD vai avançando bastante. É o Sniper. Next perde a quantidade da sua vida. Mas vai segurando. E olha a MP40 XLD! Vai direto pro homem! Bandeirão! 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 Seguimos aqui antissocial e crias e prontinha pra estourar. Enquanto isso, o Taylor Maxi, o cavalo louco, tá lá longe. Então vamos embora pra salvar aqui alguém que já caiu. Já salvou, né? Mano Maxi, JV, já revividos. Crias e antissocial seguem ainda em trocação do jeito que a gente gosta, Dunk. Coisa linda, cara. Olha aqui o macro. Ele tem um pixel dos jogadores dos crias, mas a equipe dos crias não tá deixando a brechas. Não tá deixando brechas. Essa equipe da antissocial tem a informação. E quando a trocação começa a demorar muito, Samuco, eu tenho um medo que as equipes... Que chega uma terceira equipe pra levar todo mundo. Então assim, alô antissocial, hein? Já acelera logo isso daí. Tem o Mano Maxi que tá muito ralfado e ele fica separado dos seus companheiros. Região de forte tá bem movimentada. Antissocial de um lado e equipe dos crias do outro. Vem o Mano Maxi, ele vai esperando. Tem macro do outro lado também, mas o J vai tomando a primeira valinha do JN. Seu companheiro já vai colocando de volta na partida. Crias tem quatro jogadores de pé. Agora sim, o menorzinho vai colocando o Mano Maxi no solo. Mano Maxi não tem nem como ser rissado. Não tem ninguém perto dele. Mas a equipe dos crias já traz ele de volta. A JV tá distante, mas vai auxiliando seus companheiros muito bem. E o JN tá aqui no Pixel. Vai inspirando ainda. Macro também. Cartel Sul vai amargando um top 11 e dando um kill pra equipe da Lousa, hein? Equipe da Lousa pegando eliminação. Isso é bom, Samuca. É bom demais pra Lousa. Cartel Sul não tem como. Tá virando saco de pancada na noite de hoje. Vai apoiando mais um pouquinho. E é isso. Concretiza a base e crias. Menorzinhante agora vai estourar de vez. E eu acho que tem squadio aí pra rolar. Vai lá, Dunk. Ô, coisa linda, Menorzinho! O que que é isso? Double kill na mesma granada. Menorzinho tá jogando demais. Eles partem agora pra cima do Tio Nine. Tio Nine que fica sozinho. Fica isolado pelos seus companheiros. Antissocial tem seu nome pegando fogo. Menorzinho já chegou. Bateu nessa pedra. O Tio Nine vem segurando de carapina. Tenta fazer aquela rotação. Perte metade da vida. E que bala pra cima do Menor. Ele vai ficando de pé neste momento. Mas opa, outro caba foi encaixado. Pra cima do macro. A situação complica agora pro Tio Nine porque ele perdeu só todos os seus companheiros. Menorzinho é finalizado. O Tio Nine tem metade da vida. JN vem chegando. Tá pegando o cover fixo. Tio Nine já finaliza mais um. Mas tá com pouquíssima vida e tem que rodar o kit. Ele vai rodando o JN fazendo aquele jump. 40 de vida com o Tio Nine. E tem que situação arriscada. Olha o Tio Nine antissocial. Os criação obliterados. O Tio Nine tentou. Mas nada adiantou o sambucão. Traz mais uma vez o seu companheiro pra partida. Santos vai caindo pro Mendes. E aqui o Bac tentando aquele pixel. Agora sim. Utilizaram aquele portal e chegou pra cima da lousa. E a primeira bala do Bac vai encaixando. Perfeita. Aqui tem eliminação nas mãos dele. Segundo jogador vai tomando aquele 150 no corpinho. E tem a equipe da Noize buscando muito bem. Vem PT tentando aquele abate. Pra cima da Noize. Meu Deus do céu. Mas o PHzinho vai conseguindo pegar dois jogadores da Noize de uma vez só. Fubuki vem finalizando o Rafa. A situação é PH contra todo mundo. Ele vai ficando deitadinho. Mas Durzin chegou pra voltar no ponto final. E a lousa é obliterada. Um abraço pra eles. Caem pra Noize abate pra Verdinha. E tá tudo certo pra equipe da Noize. Vemos lá a PT segurando. Viu o Chauan trocando com o jogador da Antisocial aqui na frente. E a Antisocial pode pegar essa eliminação. O Max vai caindo na distância. O que o V10 está fazendo é um absurdo. Lúcia, enquanto isso, vai eliminando a Antisocial. E o Top 6 está formado a nós e segue viva. É, e a Faz o P agora com apenas um abate. Dois jogadores. Não tem lojinha. Eles também não tem dinheiro. E vão ver que a missão pra pegar a Faz o P deu uma clareada. Porém, nada de eliminação. Não tem ninguém do lado deles. Strong. A galera da F99. O time da Noize vai chegar aqui também. Meu amigo, a JF num bom posicionamento. Talvez a JF encaixando um bom resultado. Entra pro Bololo. Pegaram o Lúcio. Pegaram o Lúcio, Beck. Aí complicou, foi tudo. A Faz o P só tem o Mito. E o Mito está tomando muito dano. Ele vai ter que colocar esse gelo. A equipe da Faz o P que estava apagadíssima na partida pode cair muito cedo. O Mito vem chegando. Toma um certo dano. Está com 130 de HP. Ele vai correndo na beira da safe. É isso. Pra equipe da Faz o P respirar, o Mito vai ter que dar... Vai ter que fazer a história aqui, Samucão. Deixa eu mandar um recado pro Mito. Corre, Mito. Seu Lazareto. Eita, papai. Mais um abate pra galera da nós, hein. F99 e a JF agora estourando o Mitinho. Eu não duvido nada ele pegar um top 2 ainda. Pode anotar, Dan. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Eu confio também no Mitinho. O Mito é brabo. O Mito é bom. A Faz o P tem que se manter de pé no topo. E aqui nós temos o Strug caindo na sexta posição. E mais uma trocação acontecendo. E vai se formando uma JF contra o F99. Mas o primeiro jogador do F99 vai ser trocauteado pelo Gil. Que suporte é esse? É a WM em dia. Arthur Tuzinho pegando eliminação pra cima do Chawangil. Mais um jogador do F99 vai caindo pra ele. Meu Deus, Denzel. Encontrado de novo pelo Gil. O Gil não para de pegar a eliminação. MRC fica exposto a vir pra equipe da Noise. Que vem chegando pelas costas. Mas o Silvio é o primeiro jogador a ser trocauteado. E F99 vai dar a Deus a partida. Cai no top 5. E tem uma Noise querendo encarar a equipe da JF. E eles estão chegando, hein. Estão chegando, Samucão. Vai estourar, vai estourar. Já estourou. E tem Flá Medellin pra pegar a tirolesa. Ou vir pra água. Com 5 minutos pra fechar essa safe. E a Faz do P no meio da safe mitinho. A lenda. Vai sobrevivendo. Pegando o pixel ali pra se proteger. Segura a Faz do P ainda. E segura a Noise que quer partida demais. Next, você que lute. É isso, Next. Contra todo mundo. Mas ele vai levando o primeiro turnzinho. Chegou, fez a trade. E é que pra equipe da Noise. A Noise vem quente, Samucão. São 15 eliminações pra eles. 4x4x1. Uma boa partida da JF. Uma excelente partida da Noise. Só que tem a galera. Ou a Faz do P aí pegando. O top 3 no mínimo. E é isso. Se precisavam tirar a pontuação, vão tirar. Com certeza vão tirar. Mas era o momento de neutralizar o jogador da Faz do P. E dar aquela corrida atrás. Galera, tô pensando na saúde da tabela. Não é contra a Faz do P, não. É um pouco, sabe? Não é muito assim, não. Mas é só pra... Eu sei lá. Vocês me entenderam, né? Queremos o entretenimento, né, Samucão? Da caçação. Mas quem disse que o Mito entrega fácil. O moleque além da melhor jogador de 2022. 2021, perdão. Na telinha pra vocês. O homem joga, tá? O homem joga muito. E ele vai guardar. Ele vai segurar. Equipe da Noize muito bem posicionada. E a JF agora vai encontrar e vai bater de frente com o Mito. O Mito tem uma WM nas mãos e um sonho. Vamos ver o que ele vai aprontar neste momento. Tá com a vida completa. Dá pra brincar. Mas são quatro jogadores e a JF pra cima dele. E o Gil é o primeiro a chegar. O Gil tá sozinho com ele no alto. O Gil tá sozinho. Nossa. Ele tá sozinho. O Gil numa primeira bala. Mas o Gil é muito bom. Eliminação contabilizada. Faz o PK ir no top 3. E agora é Endgame, Samucão. Olha essa safe, irmão. VT! VT! Eita, Dunk. Vai com o que é com você, meu garoto. Vambora. Porque a JF vai caindo um por um. Meu Deus do céu. Sabe quem consegue fazer aquela devolução. Mas o VT levou o jogador com ele também. São três jogadores da Noize. Agora são dois. Silva vai conseguindo nocautear. Por aqui o Fubuki. E o Turzinho vem chegando. É Turzinho em baque. Contra quatro jogadores da JF. Ninguém foi finalizado. O Turzinho segura aquela perfeitinha. Lançou pra cima do Silva. Passou no vazio. Não consegue encaixar no jogador da JF. E tem esse high ground favorecendo o Savikin. Mas tomou a primeira granadinha no pé. Tem que se reposicionar muito bem. Bota gelo nas costas. Tem chegando o pepão pra auxiliar o seu companheiro. E o Turzinho tomou a primeira bala. O Silva vem de carga extra. Derruba esse gelo. Ele vai segurando direto. O Turzinho não consegue clicar. É uma situação muito complicada pra nós. E conseguir utilizar na hora certa este portal. Consegue sair com pouquíssima vida. Mas o Turzinho vai segurando. E o Bach na distância. Vamos ver. O posicionamento da Noize é interessante. E da JF também. Meu Deus, amiguinho. Nossa. Caindo um pouco ali. Você que é bom da matemática. É o quê? Um 60 e... 69. 69 pontos. Olha aí. Coisa linda. E a Noize em segundo, tá? Chega agora a casa... É contigo, meu rei. Vamos lá, galera. Atenção ainda. Agora, com a JF aparecendo. Seguimos ainda com o Los Crias e Noize. Na busca e crias em trocação. JV, JV. Manda mais um pro chão. Confirma a eliminação. Vai tomando muito dano. Pera aí. Quase elimina o MRC. Não teve tempo. Isoladinho. Quase pega um double kill. E o Denzel. Ele que tá com um double kill agora. Na mão dos jogadores da F99. É esse o início tenso. Antissocial. Manda o terror de novo pro lobby. Mais um abate pra cima da faz o P. Só que eu acho que já tá de volta. Ah, impressionante. Não tem como. Bom, foram três abates pra Antissocial. Pelo visto estourou a trocação do lado de lá. Estourou. Vamos lá, Ricom. Ele mesmo. Vai se rilando, meu camarada. Os jogadores estão ali com o momento tenso. O Taylor Maxx segue no chão. A caça é efetuada. Vamos ver o que eles aprontam. Ricom, Ricom. Ele mesmo. Estou na telinha pra vocês. Enquanto tem SIC. No pulo do gato. Crias F99. Two Nine no chão. Eita, papai. Vamos embora, Ricom. Isso, Ricom. Deito SIC. Será que confirma a eliminação? Não vai confirmar, não. Já estão salvando ele. Tá de boa. Taylor Maxx tá de volta. Um pra lá, outro pra cá. E, meu amigo, virou novelinha. Virou. Peraí, terror de novo. É a terceira vez que o terror é eliminado pro Antissocial. Dunk do céu. Beleza. Os abates estão sendo convertidos, porém, por uma equipe que, infelizmente, a gente tá fora da disputa. Exato, né? Essa é a sorte da equipe da Faz o P. Mas a Faz o P não pode deixar isso aí passar barato, não. E a F99 tá correndo risco de cair. Desandou, desandou. Desandou, MRC. Último. Crias com cinco abates. Amoroso fica maluco. Confirma importante eliminação pra dar uma energia, pra voltar pra disputa. Pra voltar a sonhar com o título. E agora temos Noize contra a Cartel Sur. A obrigação da Noize em levar o lanterna do campeonato é agora, Dunk. É agora, hein? Alô, Noize. Vamos lá. Vocês estão precisando dessa pontuação. Isso aqui pode ser crucial. Não desenvolver da tabela e eles partiram pra cima. Foram pra cima. Enquanto isso, estourou também. Pelazinha, Nemi no Ghost. Pepão. XLD contra a JF. Mais um abate pra antissocial. O Lucid tá sozinho. Existe um mundo aqui. Pelo amor de Deus. Silva, Gil, eles dois de pé. Pepão e Savitar. A trocação é contra a JF. Contra, desculpa, a XLD. A JF que aparece agora com três abates importantes. Cartel Sur. Perdem dois jogadores. Já trazem de volta também. E meu amigo... Será que o... Ah, o Speck não tá ouvindo a gente, não. Vamos lá. Chaveamos o Lúcio. Já traz o terror de volta. O Tur manda o Diablo pro chão. É, pega, pega pra cima da cartela. É isso. Vai somando, vai somando. Paris e Dantes. O Dante. Dantes não. Dante. Os dois sobreviventes estão pousando agora com calma na paz. E a Noise faz lição de casa e leva a melhora pra cima dos lanternas. Meu querido Dunk. E a faz do P não morre. Espera aí que o Lúcio caiu. Nossa. Só tem o terror agora, mas tá isolado. Só falta ele salvar todo mundo. E vai. E acho que vai acontecer, hein. Ele tá acho que sozinho nessa parte de galeria. Não tem ninguém. Cara, é bizarro. Em galeria não tem ninguém. A altura dessa é meio difícil, né. Mas ó, conseguiu comprar o Lúcio de volta. E a P não cai, tá. Vamos lá, Antissocial. E Solid, hein. Trocação boa. O AXLB agora cai no top 11. Não tem o que fazer. Santos e MT no chão. A Solid que começou muito bem na tabela a noite de hoje ali. Brigandinho por esse topo. Vai caindo. Vai caindo de performance. Vai sucumbindo. São três abates agora. MT, Scralhe. Scralhe no chão. Só sobre o MT. Foi todo mundo eliminado. Antissocial brilha. Dez abates na mão deles. Desses dez, oito são da Faz o P. Gente do céu. O que tá acontecendo aqui, cara? Olha a Lúcio também participando de trocação. Cartel Sur passando mal. Olha, eu tô adorando essa queda, viu, Samucão? Tá bem diferenciada. Os caras tão igual a Faz o P. Morreu, nasceu, nasceu, morreu. Mano Max vai mandando a pressão pra cima da JF. A galera dos crias mandando bem demais. Cartel Sur cercados agora pela galera da Lúcio. O Dante já eliminado. Vou falar que a Cartel Sur já cedeu cem abates por aqui, viu? Olha o tour. A JF no perrengue danado. O Dante também é eliminado. Mais um abate pra galera da Lúcio. Faz o P. Eliminada! Top nove! Existe o mundo, torcedor da Noize. Torcedor dos crias, torcedor da Lúcio. E da JF também. Vai, Dante! Bebe a sua grinha e me chama que eu vou. Alegria, meu amigo. Que alegria é essa, cara? O que aconteceu com o rapaz, o P caindo na nona posição. Isso daqui tá virando um... Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho adjetivos pra descrever. Absurdo o que tá acontecendo. Temos crias também trocando contra a equipe da Noize. É isso. Vamos embora. Taylor Max, crias e Noize. É esse duelo que, pro bem da tabela, deveria ser evitado. Mas eles não sabem, né? Apareceu, atira, matou, morreu, morreu, nasceu. É isso. Reviver pra tudo quanto é lado. VT, agora eliminado. O Tourzinho. Fubuki vai se rilando. A galera tá ali no pixel perfeito. São oito abates na mão da Noize. Enquanto isso, o Fubuki e o Baque estão de boa. Estão na paz. VT já tá de volta. Menorzinho traz todo mundo da antissocial. O Jota traz o Tio Nair também. Eu vou falar que já foram 50 revivendo essa queda. Dunk é recorde de reviver, hein? Bizarro isso. Bizarro, cara. Aí, bom, você falou uma coisa, uma calcerta, tá? Podiam tirar o revivendo essa queda aqui. Que acho que era pra gente estar com 5 sobreviventes só, viu? E o Ricom de volta, cara. Olha que loucura. Equipe dos Crias, a 24 mais uma vez. Estão com oito eliminações e vão marcando a Cartel Sul. Doante, não tem pra onde ir, não. É, a gente foi pro chão, mano. O Max vai confirmar a eliminação. Pegou costinhas bem demais. Time dos Crias agora chegando a 10 abates. Existe um mundo onde Crias pontuando bastante nós e também a Lousa agora. podendo também. Vou te falar que o bicho pega na tabela e é isso que queremos, meus amigos. Tabela pegando fogo. Jogando uma equipe só no topo com muita vantagem. Não dá, né? É, não dá. Estamos em 2024. E agora o turma do JV pro chão. Eliminação. Vamos embora, Crias. Tem desvantagem numérica. Jogadores anóis vão se recompondo aqui no mapa. Portal sendo usado. Enquanto isso, o Pepão salva o Salvitar. Tem o Fallen mandando o JN3 que já foi revivido também. Rapaz, pode pôr uns 50 a reviver já que não é possível, cara. O cara morre e nasce na hora. É espetacular isso. JV. Agora, na busca, a sacolinha chegou. Ando o Ricom pro lobby. Mano o Max, Taylor Max. A missão dele agora é salvar a Jotinha, salvar o Ricom. E manter a equipe dos Crias de pé nessa partida, por mais difícil que seja ainda. Cara, é. Vai ser bem difícil pros Crias manterem de pé nessa partida. Vai ter que rezar pros deuses do Free Fire. Mas muita gente voltando. Muita gente... O reviver, você falou, né, cara? Tem que tirar esse reviver? Tinha que tirar esse reviver dessa queda? Porque, irmão, as equipes entram na troca. Tem alguém pra reviver. Aí não vão direto pro lobby. Só que, claro, no final, acabam caindo o que aconteceu com a equipe da Faz o P. E os torcedores adversários da Faz o P estão adorando, meu amigo. Que final de queda nós teremos aqui, meu querido Samucão. Nove minutos e meio de partida. ...pelo Fla e vai estourar. Fla Medenim e Strong já estourou, na verdade. Next no chão. Sacolinha e Shawan. Apenas os dois sobreviventes. Enquanto isso, o PHZ vai botando todo mundo dos Crias pra cantar. Diablo manda o menorzinho. A cartão sua ainda tá viva. O Diablo causando a discórdia. Sacolinha, último sobrevivente. Olha o bom posicionamento da luz. A noise com 11, a Batista 30. Jogando bem demais. A JF do ladinho. Carter Sur aparecendo também. Manda mais um de graça agora. E o Sacola trouxe todo mundo pra partida. Lá Medellin 100% de novo. Dunk, eu não aguento mais narrar e viver, meu querido. Cara, só tem reviver na nossa tela. Essa é a verdade. Mas aqui nós temos uma noise também. Nossa, Turcinho botou dois no chão. E o Vague completou. Strong passando mal. É isso. E tem bandeirão. Era bandeirão ali. Não era não. Strong eliminada. 14 abates pra Verdola. Vamos embora. Não paramos. Com 10 abates. 10 minutos. 11 minutos. Vamos lá, galera. Taylor Max agora. Se cair cedo, vai pegar demais pros Crias. Era o momento da equipe dos Crias pontuar. Garantir essa subida de tabela. Complicar a situação da Faz do P. Mas, por enquanto, tem Luz. Tem Noise. Com ótimo posicionamento. Ótima quantidade de abates. E a Ant aparecendo aqui também. 11 abates desses 11. 10 foram pra cima do Faz do P. E, Dunk, é isso. Seguimos aqui com 11 minutos e 20. Temos um top 7 em aberto. Noise fugindo do gás. A Luz no bom posicionamento. E a Cartel Sur sendo eliminada agora em 3, 2, 1. Oxi. Oxi. O homem tá bem, viu? Mas é questão de tempo. O Dante tá sobrevivendo. O que é que tá acontecendo aqui? Samu, calma me explica, pelo amor de Deus. Esperou o momento certo. Meu Deus. Meu Deus. O dois tiques estourou. Meu Deus. Flávio Medellin contra a galera da Noise. Pelo amor de Deus. Já tem eliminação. O time da Noise tá trem demais. Tá buscando mais do que tudo. Essa pontuação. A JF agora cai no top 6. E cai pra Luz. 16. Abate-se a Noise. E tem... Ih, agora tem uma Max. Agora cai no top 5. Não teve jeito. Segura do jeito que dava. PHzinho. Lucasinho. Olha aí. Se é a Noise. Contra a Noise. Estourou demais. Tento social logo à frente. Onde está a galera da Luz? Lá de longe. VT no chão. Será que tem eliminação? Será que salvam eles? Chegou pra salvar. Suporte feito. Corre VT. Consegue se posicionar. O Tuzi agora tá no chão. O Fubuk manda o PHzinho. O JNTrem. A Luz tá levando todo mundo aqui. Meu querido Dunk. E tá somando, viu? Três eliminações já. O Macro na marcação. O Lucasinho. Nossa, elimina mais um jogador da Antissocial. Esse Endgame vai ser maravilhoso. O Luz muito bem posicionado. E a Noise querendo chegar na safe. É, Luz espetacular. A Onda Laranja. Bem demais de posicionamento. Levando todo mundo high ground. Dando aulas nesse exato momento. Tem Flamedelin. Tem Antissocial. Tem a Luz completinha pra esse Endgame. Vai pegar fogo. Os drones chegando. Eliminam ali. Não vai deixar ninguém. E a galera da Noise tá 100% ainda. Gás sendo... Gás sendo o quê? Sendo fechado. Tá levando todo mundo. Tá chegando. Tem proteção. O mapa colaborando. O Next acho que tomou desconect, cara. Rapaz, o Next tá parado. Esse aparelho tá aí duas horas. É verdade, irmão. Você quer ver o Next pegar um top 2 tomando DC? Eu não duvido. Vamos lá. Vamos lá. Tô sendo Free Fire. Só bora. Somo com o Candy Game. É top 4 e começou. Antissocial top 4. E agora temos um 4x4x1. Um jogador do Flamengo. Medellin. Lozinoise pro bem da tabela. Não tinha como ser melhor. Só faltava sentar os crias aqui. E sim. Next away. Toma aquele salve. É eliminado. São 18 abates pra Noise. 4x4 pra fechar. Lozinoise. Independente desse resultado. Vai pegar fogo na tabela. E vão tirar a vantagem pra galera. A galera da faz o P. Luan... Calma aí. Dunk, dunk, dunk. É difícil, irmão. Vamos embora. Pra fechar essa partida. 4x4, o PHZ já manda um salve. VT no chão. O Buck dá o troco. O trem de feita. Um pra lá, outro pra cá. Vamos ver quem que cai. O Rafa tá no pulo do gato. Toma um daninho do Tour. Pulou. Cerco feito. Gelo pra cá. Gelo pra lá. Vem Granadinho. O time da Luz tá chegando. Pipocando todo mundo. Injou. Explodiu o Fubuki. Vem mais Granadinha. Luka B manda o Turzinho. Tá na mão da Luz. Olha o posicionamento desse moleque. Vem tá nois. Vai levando todo mundo. Só tem o VT. O último sobrevivente. Se confirmar o abate. Pra cima do Rafa. Não chega. Não tem pixel. Se levantar a cabeça. Vai tomar. Vai tomar. Salvou o companheiro. Temos um 3x2. A nois e a procura de um milagre. Usufruindo da negativa. É negativa contra a High Ground. É isso mesmo, Dunk. Vamos embora, VT. Se levar melhor. Todo mundo lá em cima. PHZ e o VT. Confirma a iliminação pra cima do Rafa. 19 abate. Jogadores, tem gelo? Não tem gelo? Tem o quê? Vem o corre-corre. Luka Z mandou o baque pro chão. VT é o último. Mandou pro chão também. Enjoy, enjoy. VT. A esperança da nois. E não tem kit médico. Só tem gelo e a esperança dele. Pra fazer o quê? O milagre. 2x1. Que final tenso. Que final absurdo. 20 abates pra mão da nois. E ele vai lá pra baixo. Vai fugir. É isso mesmo. Temos jogo ainda, Dunkizada. Temos jogo, rapaziada. Você tem que chegar juntinho. Põe pra cima do VT. Pulou, errou. Meu Deus do céu. VT, um abraço. Mática da doutrinação. Eita. 18 pontos de vantagem. A vantagem de 80. Um abraço, Dunkizada. O time da Lô sobe bem também. A vantagem cai pra 44 pontos. De 80 também vai pra 44. A Lô estava no meio da tabela. Fala, cara, vai jogar aqui em final. A queda começando a segunda metade da transmissão do último dia. Terror por parte da Faz o P pegando eliminações, hein? Isso aqui é muito bom pra equipe. Nossa senhora, Agoste e Lucy. Dois abates contabilizados pra equipe da Faz o P que começa muito bem a partida. Goste pega o terceiro abaixo da sua equipe. E a Faz o P tá vindo forte. Já são três eliminações. A carta só tem o Shao. O Goste vai sendo nocauteado. O Shao está aqui do ladinho. Mas a equipe da Faz o P agora sim consegue trazer de volta seu companheiro. E o Shao na distância pode ser eliminado. O Terror vai tomando muito dano. Fica exposto o Shao. O Lucy vem chegando pelo flanco. É Shao contra Deus e o mundo! Squad wipe pra Faz o P! Como assim foi fácil a trocação? Como assim é, Cartel? Sua desculpa aí, galera. Sendo direto. Ah, Faz o P brilhou. Garantiu quatro abates. Dá uma puxada de freio no ânimo da galera. E aí, vamos embora que tem XLD e F99 aqui. É isso, vamos lá. Mais um 4x4 formado. XLD de um lado com três jogadores apenas, né? Um 4x3. A vantagem está pra F99. Tem T-Solent pegando o kill pra cima da equipe dos crias. Temos o Muzi muito encostado, muito próximo. Yes! O Zexado! O que é isso? O Flup é o primeiro jogador a ser nocauteado. Babu consegue fazer essa devolução pra cima do tensão que é colocado de volta na partida mais uma vez. Mas a equipe da F99 volta até quatro jogadores de novo. O Muzi vai tomando bastante dano do lado de fora. Babu fica numa situação muito complicada. A XLD pode ser eliminada agora pela F99. Partindo pra cima do primeiro. O Muzi vai caindo. O Flup tava no chão. E a XLD vai sendo obliterada. Antissocial cai na sequência. E do nada, um top 9, Samucão. É, o top 9 se abre agora. A XLD caindo. Antissocial caindo. Tinela cantando. Crias e a JF é o duelo. É, vou falar. Crias precisa levar isso aqui pra se manter vivo. Time da JF também. Mano, o Max já aplicou o vazário. Não vão arriscar. E sim, corre daí. Time da JF veio igual um leão atropelando todo mundo. Nossa! E leva mais um. E vou falar. Complica a situação dos crias por aqui, viu, meu querido Dan? Total, cara. Total. Mano, o Max conseguiu dar linha na pipa. Mas a equipe dos crias perde três jogadores pra uma JF. Você ia falar, né, que é um confronto. E realmente é um confronto de topo. Foi um confronto de topo de tabela. Complicou foi tudo pra equipe dos crias. A JF se dando muito bem. Mas agora nós temos mais Team Solid contra a equipe da JF. A JF chegou, observou, perdão. A Team Solid chegou e observou a equipe da JF que estava aqui trocando contra os crias. E eles vão chegar pra cobrar. Pepão vai tomando bastante dano. Pé de metade da sua vida. Temos uma Team Solid doutorado com o Santos, MT e GB Trem. São três jogadores marcando os quatro da equipe adversária. Uma situação onde a equipe da JF pode até garantir nada, né? Buscar um retorno. Tem que sair. Isso aí me deu trazendo todo mundo de volta. E a Faz e o Pé correndo, meu amigo. É isso aí. Mas caiu do lado da nós. E agora teremos um empate de topo de tabela. Coisa linda, turcinha. Já colocou o primeiro do chão. O Luciano vai sendo nocauteado. Vem, enterrou, tentando fazer aquela reposição. Consegue chegar muito bem. Pega o cover fixo. E a equipe da nós não vai deixar a baratura. Eles estão querendo ir pra cima. É, só que terror. Já manda aquele show de pokébola pra cima dos adversários. Aquele confronto que poderia estourar muito. E aquele hype que é o líder e o vice-líder da tabela. Simplesmente esfria de uma forma bizarra. Ela faz o Pé, chega na safe. Se dá muito bem. E a F99 tá botando o Flá Mederim pra cantar. Meu Deus do céu. O cara é Flá Mederim tomando um pavoro. Agora a equipe da Noize conseguindo o primeiro nocaute. Ghost faz a devolução. Baquizeira vai finalizando. O Luciano com o tempo. Next pegando o kill pra equipe. Pra cima da equipe da F99. Agora sim vai estourando nesse momento, rapaziada. Ai, cara sim, turdinho. Que balaço pra cima do Ghost. Deu a cara. Acabou tomando aquele, tá ligado? E foi eliminado. E a sequência caindo. Todo mundo faz o pé, volta pro lá, bem. Vale muito, muito demais. Loz com apenas um sobrevivente. Seria um crime a Loz cair cedo nesta queda. Mas a gente segue o baile. Vambora, Strong. Vem se aproximando desta safe. Vai tomando muito dano do próprio jogadores da F99. E o MRC já colocou o primeiro do chão. Foi da JF que acabou pagando com a vida. Mas eles estão marcando. É o Lucasinho. E tem pixel pra cima do pezinho. Mec. Finaliza a Loz que cai na sétima posição. O Top 6 está formado. A Strong vem chegando. F99 tá no posicionamento impecável. Noise também no endgame. Crias. A JF é Top 6, 13,5. E a Noise vai ter que segurar a Team Solid. Que tá tentando avançar. Mas o primeiro cabo é pra cima dos jogadores da Noise. E a Team Solid vem se avançando muito bem. A JF fica de olho na equipe da Strong. Que tá bem movimentada. E uma Noise que vai guardando posicionamento. A vantagem de safe, né? É pra equipe da Loud. E a Team Solid vai ter que partir pra cima. A BT vai tomando a primeira bala. A Noise vai segurando o Tatsu. Turzinho, perdão. Lançando a primeira gradinha também. Vai tentando nocautear jogadores da Team Solid. A Strong vai caindo. E olha essa granada do meu querido Turzinho. Passou no vazio. Fubuki vem buscando com sua cara fina também. A Team Solid vai buscando. A Team Solid vai conseguindo chegar. E eles chegaram. Mas tem o BT. Vai utilizando também o seu portal. O F99 dentro desta casinha, desta cabana. A situação é complicada pra eles, Gil. Vai lançando bastante dano. São muitas trevas acontecendo ao longo do mapa. Granadinhas da Team Solid. Pra cima da Noise. A Noise segura com três jogadores de um lado. E o Fubuki fica separado de todo mundo. Mas se aplicou a primeira bala pra cima do Scral. Mas vai se trocauteado na sequência. Turzinho consegue levar dois jogadores. BT completou. Aqui nós temos uma Team Solid com dois vivos. Apenas GBT tentando. Na granada já finaliza o BT. Ele encostou. E a Team Solid de volta. Até todo mundo mais uma vez. E o Baki fica sozinho. A situação complicou pra nós. São cinco abates deste momento. E o Baki tá no clutch. Granadinha pra cima dele. Passou no vazio. 50 de vida é o que ele tem. Mendes de F99 pega aqui o pra cima da JF. E o Baki tá numa situação de funil. Se a Team Solid avançar em conjunto vai complicar pra ele, Sambucão. É, meu garoto. O bicho pegando pra cima do magrão. Usou o portal. Eita, papai. Num abraço. Top cinco pra nós. Eu não sei não essa tabela, tá? Vambora. Vambora, Dan. Vambora, meus amigos. Top cinco pra nós. E na sequência cai mais um time que foi a F99. E aqui nós temos a JF Crias e Team Solid. Vamos ter uma tabela bagunçada mais uma vez. A Fazupé acabou caindo cedo nesta queda. Então esse top três vai movimentar tudo. E os Crias tá aqui, hein? Os Crias estão presentes. Dez jogadores de pé. XB Tren por parte da Team Solid. Tá muito bem posicionado. São três jogadores dos Crias de um lado. E três jogadores da JF do outro. E a Team Solid completinha. Vai dar o que falar este time de game, Sambucão. Vai, vai demais. Todo mundo. A Solid é um 4x3, x3. Coisa linda. Time dos Crias e a JF com três jogadores. A Solid completinha. Vai que é sua. Daqui agora o bicho vai estourar. Vai ficar pra última safe. Faz tempo que a gente não vê três times pra última safe. Bora. Milagre, né? O milagre tá acontecendo. Mas essa queda tá diferenciada, meus amigos. E já vai começando com as primeiras balas do Jota. Vou acertando os jogadores da JF que tão bem posicionados. Pegam cover naqueles containers. JV lançou o primeiro gelo pra frente. Pelo menos pra avançar com a sua equipe. Team Solid vai só aguardando. As corrosivas tão sendo lançadas. Pepão vai pegando esse portal e parte pra cima da Team Solid. E vai estourando do outro lado, meus amigos. As duas equipes vão tretando o Rickon. Fica assistindo na distância. Tem seu companheiro muito bem posicionado. E esse lança do Rickon pode fazer a diferença. Mas a equipe da JF vai trocando. A JF vai segurando o Silva no portal mais uma vez. O que está acontecendo aqui, meus amigos? Eles partiram pra cima do Jota. O Jota tenta levar o dele, mas não consegue. Rickon na sequência. Pega essa kill. Aqui nós temos o Silva. Carga extra nas mãos. A situação é delicada pra todo mundo, meus amigos. A Team Solid tá bem posicionada. Vem Rickon segurando a WM. Coloca a G1 pra se reposicionar. São dois jogadores os criados nesse endgame. Granadinha corrosiva tentando derrubar os gelos da Team Solid. Que está com o Scrali só esperando o T-9 da cara. Mas chegou a JF. A JF tem três jogadores. A Team Solid tem com a vantagem. Eles podem garantir este buia no endgame. E o gás tá apertando, meu amigo. É o último. O gás com medo. Rickon encontrado. Caiu. A JF pega mais uma kill. Os crias podem cair no top três. Vem T-9. Ele vai esperando. Vai tomando dano pro gás nesse momento. A Team Solid vai acelerando pra cima do JF. O Pepon vai colocando o primeiro no chão. Vem T-9 com 40 de vida. Ele vai tentar segurar o top dois. A TS vai trocando enquanto isso com a equipe da JF. Gil foi pro chão. O T-9 pode chegar pra cobrar, hein? O T-9 pode se aproveitar nesse endgame. Pepon vai levando todo mundo da TS. O que tá acontecendo aqui, meus amigos? O Pepon é nocateado. Vem Gil jogando sozinho pela JF. A Team Solid cai no top três. E o T-9 pode buscar o Muia. Ele fica sozinho contra o Gil. Segura a carga extra. Pode lançar em cima desse gelo. Agora a JF tem dois jogadores. E a vantagem numérica tá pra eles. Mas o T-9, ele tem um pack do pézinho. Ele tenta. Vai colocando o primeiro gelo. Acertou o primeiro. Na segunda, passou pelo gelo. Na terceira, encaixa. E é... PUNHA DOS CRIAS! Nossa senhora, meus amigos. 14 pontos de diferença do segundo lugar. A Noize tá aí na segunda posição. Faz o pé mantendo a liderança. E os crias subindo um pouquinho ali, meu querido Samucão. Olha, na quarta posição, os crias e Lôs. Na terceira. Atorizada, então, é contigo, Samucão! E vamos embora! Mundial de Free Fire confirmado no Brasil. Só falta agora confirmar se vai ser o do meio do ano ou o do final do ano. Alguns segundinhos pra vocês. Faz o pé em trocação com a JF e o Gil. Lá de longe mandando aquele alô. E é disso que eu tô falando. Gol ximito no chão. Já vai comprar. O terror onde tá? Tá de plantão na frente da loja. É impressionante isso aqui. A JF tá chegando. É, meu amigo. A JF tá chegando. Tá querendo essas kills pra cima da Faz o pé. E o terror, além de pegar a kill também, ele tá traseira, todo mundo de volta. Gol ximito, já voltaram pra partida. A JF tá tentando buscar aquele espaço. Mas a Faz o pé tá fazendo seu dever de casa, cara. É impressionante como esse time joga. Mesmo perdendo ali a trocação, não tão dando vida fácil pra equipe da JF, que tá se aproximando. Eles querem mais. É isso. Vamos embora. É disso que eu tô falando. Bicho pegando a JF e Faz o pé. Todo mundo já tá pipocando vídeo no WhatsApp aqui. De anúncio de Mundial. Tô ficando maluco. Tô ficando maluco. Vamos embora, terror. Aquele castigo pra cima da galera. Vamos ver o que que eles aprontam. Silvinha, Silvinha. Eita, papai. Vai tomando muito dano a JF. Olha o bicho pegando. Faz o pé. Ali do lado ainda, por enquanto. Quem caiu no top 12? Ué? Nem vi. Nem vi. Nem vi. Foi rápido, hein? 200 mil mensagens. O WhatsApp é Mirk. É chat do UOL. É tudo aqui bombando pra mim. Eu não dou conta não, Dunk. Vamos embora. Turzinho no chão. Escralizada levando o JN3. Vamos ver se confirma a eliminação. Sim. Confirma a eliminação pra ele. Fubuki. Ele mesmo é strong contra nós. E Fallen já tá de volta. VT. O Bac já vai pousando. Vai fazer o seu loot. E a Noise segue viva por enquanto. Turzinho. Na ataria pra vocês. Flamengo chegando também com seis minutos. Vamos lá, galera. Pressão total com Fallen. Ele mesmo. O Mack. A galera da Strong com seus três abates. Chegando a seis minutos por enquanto. Não quer, cara. Faz o pé. Vai resistindo e persistindo. E é contra a equipe da Team Solid. São cinco kills. Já que eles têm. Cartel Sul também pegando o kill. E pra cima do Flamengo. E, meus amigos, uma faz o pé. Vem, ó. Pra cima e com tudo. Tem jogadores alpados da TS. Vamos lá, vamos lá. Luciel, Luciel. Cartel Sul. Eles mesmos. E tem, faz o pé com seu quinto abate. Por enquanto, nada. Solid tá ali em cima passando o perrengue. Vai ganhar a granadinha. O Scrali. MT segue na marcação. Faz o pé querendo somar mais do que tudo esses abates. Tem a JF já aparecendo no alto da imagem aqui. O drone entrega onde tá o MT. Olha que granada. Scrali. Que coisa linda. O tiramba, a solucial e o Ghost eliminados. Meu Deus, o jogo virou. Virou 2x2 aqui. Era 4x2. E o time dos crias tá chegando, Dunk. É isso. Os crias cercaram, meus amigos. Aqui nós temos uma faz o pé. Uma team solid que está mais do que em apuros. E os crias estão próximos. Os crias que estão querendo aí, ó. Aquela vaga, aquela brigazinha pelo top 1. Eles já estão lá. Estão construindo de passo em passo. Crias que tá num dia muito inspirador. E a faz o pé pode começar a passar mal. Duas equipes começaram no confronto. E podemos terminar com 3 equipes. E o MT vai tomando granada. Vamos lá, vamos lá. É isso mesmo. Mito! Granadinha pra tudo quanto é lado. Já trazem o companheiro. É disso que eu tô falando. O MT agora é eliminado pro terror. O Lúcio pousou do lado da Noize. E a galera da Noize viu, tá? Vai pra cima o time da Noize. Faz o pé ainda segue num cerco danado. Galera dos crias tá chegando ali do lado. Já tem informação. Pelo que eu vi, o terror já foi eliminado. Não, o terror tá aqui. O Lúcio pousou e caiu pra nós. E terror e mito completamente isolados. Estão ilhados agora. E uma pressão gigantesca pra galera. Pra cima da galera da Faz o pé. Completamente desandou as últimas quedas pra Faz o pé. Muito perigo pra eles. Meu querido Dunk, tem jogo? Tem. Mas da Faz o pé tá brincando com o perigo aqui. Total, cara. A XLV agora vai marcando a nona posição. O Lucasinho da Lousa, ele fica sozinho. E foi o que foi aqui agora eliminado. Meu Deus do céu. Top 8 com 11 abates. Ai, que dor. Onda laranja. Que dor é essa, meus amigos? Esse game game vai acontecer. Aqui nós temos também o Mito. Mito e o terror. São os dois sobreviventes. E temos uma Noize em trocação. Meu Deus, BT. Vai colocando o Dante no chão. Na sequência, temos o Paquizada tentando ir pro solo pelo Silva. Aqui é a Fubuki contra todo mundo. A Catelso vai deixando a equipe da Noize em apuros. O Fubuki sozinho, ele tá cercado, Samucão. Sete abates pra eles. Um abraço pra Noize. A tabela pega fogo, meus camaradas. Não foi dessa vez. A Noize não vai pegar. Faz o P. Faz o P. Tá na partida ainda. JV levando Fallen. O time dos crias quer buscar a Manomax. Deita o Mek. Fallen vai se rilando. Bagno e Nazarim. Apenas eles. Mek no chão. Bagno cai também. E com explodindo todo mundo. O Tionari. O atropelo dos crias. Pra cima da Strong. Eliminando o Top 6. Tem jogo e tem muito jogo ainda, Dunk. O que está acontecendo aqui, meu chat? Isso daqui é Supercopa. Sétima queda pegando fogo. A equipe da Noize já caiu cedo. Tem faz o P. Com um terror sozinho. O crias vai pegando o kill atrás de kill. E nada aconteceu. Perdão. Nada está decidido. Faz o P. Com dois vivos. E eles estão passando mal. Os crias não deixam a equipe da faz o P. Avançar. Carter Sur eliminada. Faz o P. Com sete abates. Vai sobrevivendo. Dentro de todos os limites. Pega no mínimo o Top 3. Essa faz o P. É maravilhosa. Não vende barato nunca. O terror foi explotado. Tem o Mito tomando muito dano também. Vai sobrar o 4x4x2. Ah, já está aparecendo o time dos crias também. Eita, terror. Agora no chão. O Mito vai tomando muito dano. Top 3 pra faz o P. Vamos embora com o time dos crias. É isso mesmo. Vai chegando. Vai crescendo. Vai jogando bem demais. É o 4x4. O Gil. Cai agora pro JV. Confirma a eliminação. JV, seu maravilhoso. Ah, JV precisa acordar. Pode pegar fogo na tabela ainda. Pode chegar a crescer. Ai, papai. Caem dois pra cá. Dois pra lá. Mano, o Maxi Ricom eliminado. JV e 2-9 de pé. 3x2 agora. Ele está ali. JV agressivando. Se pegar no pixel. Carga extra contra o Sniper. Não acerta nada. Tomando muito dano. O 2-9 de suporte lá de cima. Expotando todo mundo. Olha o JV na sujeira. Olha o que ele está aprontando. JV, JV. O 2-9 confirma a eliminação. 2-9 em posicionamento impecável. Maravilhoso. É um 2x2. A JF contra a Crias. Vamos ver quem leva a melhor. 2-9 está no pixel perfeito. JV lá de longe. No posicionamento do conforto. Faz um predict espetacular. Acabou o abraço. Mais um na mão dos Crias. Põe na conta. A vantagem aumentou. 19 pontos. 19 pontos da faz o P. Pra galera dos Crias. Desculpa. Da faz o P pra nós. E a faz o P. Pra galera dos Crias. Que chegou igual um leão. Nessas duas últimas quedas. 34 pontos. Essa transmissão maravilhosa. A nossa antepenúltima queda. E uma queda, meus amigos. Que vai dar o que falar. E vamos lá. Porque já temos a JF encontrando a faz o P. O gostado dele foi encontrado pelo Pepão. Já tenta mandar os primeiros esparos. Mas o Pepão está esperto. Que bala. Vai colocando o primeiro do solo. Na sequência vem chegando. Eu vou para cima do Mito. O Mito não consegue levantar seu companheiro. O Luciel da Mira foi encontrado no meio do caminho. O terror fica sozinho. E a JF pode diz de Mara. Pode diz de Mara. A faz o P no top 12. Terror. Ele tenta se reposicionar. Tem bastante grana. Mas não tem lojinha perto. É cercado. O primeiro apareceu pela direita. Vendiu. Chegando. Terror. Cercado. 80 de vida. Pepão tentando. Mas ele consegue levar com ele o primeiro. Porém chegou na sequência. Eles. A JF finalizando. A faz o P que cai no top 12. Laurinha. Já está indo para cima. Temos um jogo meu chat. Aqui nós temos a Luz. PHzinho. Vai sendo rissado pelo Lucasinho. Lucasinho que chegou com sua troca. Acertou a primeira balinha. Terceira. Para cima do jogador adversário. Vem Luz. Luz tentando. Cartel Sul. Mas eles deram o volume muito bem. MRC cara. Do nada. F99 chegou. Meu Deus do céu. Diablo. Vai colocando o Rafa no solo. PHzinho. Na sequência finalizada pelo Benzir. E a Luz pagou a conta. Top 10 para eles. A gente estava sozinho. STG está trazendo de volta jogadores também. Sete minutos e muitas tretas acontecendo. E os crias passando mal. O Ricom está sozinho. Meu Deus. Cara, que loucura. Meu Deus do céu. A Laurinha não está entendendo nada. Ricom, Ricom. Esperança. Corre Ricom. Noize F99. E agora, Dunk. Vai que é sua, garoto. Vamos lá. Porque a Noize vai encostando. E o Mendes tem que se reposicionar. A VT vai indo atrás. Ele está de micro 11. Mas oi. Sexada. Toma essa bala. O VT acertou a primeira. Pode vir a segunda em sequência. Mec. Perdão. MRC fica exposto. O Mendes vai correndo para perto do seu companheiro. Vai ser levantado. Não, não, não. O VT não deixa. Bota o Mendes no chão também. São dois jogadores tocados. Mas na sequência tem um refregue. Denzel consegue garantir essa eliminação. Porém, tem turzinho de bola. Para cima do MRC. Mas cai na sequência. O jogo está voltando. Fubuki fica sozinho. Ele consegue trazer de volta o Bac. E ele vai esperando. Apareceu o Mendes na frente dele. O primeiro vai para o solo. Bac contra dois agora. O Bac contra dois. Ele está voltando de paraquedas. Meu Deus. Meu Deus, Samutão. Pela décima oitava vez na transmissão. Alô, Magrão. Corre. A F99 leva a melhor para cima da galera da nós. Denzel, destaque absoluto. Amigo, caindo na nona posição para o Folley. E os fias top oito. E está tudo em aberto, Samutão. Jesus. Tem mais um. A Angel. Ele está correndo. Perdão. É o Sexada. Sexada sozinho contra todo mundo. Tem seu companheiro também de pé. São dois jogadores da F99. Já caiu o primeiro. Já caiu o segundo. Silva está segurando todo mundo. A JF vai obliterando. Fica abrindo aquele escopo. Jogadores da Tia História de precisam rotacionar para dentro de safe. Eles na verdade já estão dentro da safe. Essas duas equipes vão se encarar. E a antissocial com o macro aqui do lado do torzinho. JN. Eliminando a nós. E na quinta posição. O Strug caiu na sequência. No top 4. E restamos com três equipes. Antissocial na distância com o JN. Ele vai nocando o Santos muito bem. Team Solid com três jogadores. Agora quatro. Santos é colocado de volta mais uma vez. Antissocial. Tem jogadores aqui próximos. E eles partiram para a agressividade. Cara, utilizaram tudo o que tem direito. MT. Correu muito bem. Vão trocando posições dessas duas equipes. Pelezinho consegue nocar o Santos. E vai tentar finalizar. São três jogadores da TS no momento. Um top 3 com 12 vivos. O Santos finalizado com o tempo. E a vontade numérica não está para ninguém. Olha o Pepponson manda as coisas para cima da antissocial. O macro volta para a partida mais uma vez. São três jogadores da Ant. São três jogadores da equipe da Team Solid também. E a única equipe completa, cara. Não é Ant e nem Team Solid. É a JF, nossa senhora. Existe um mundo onde a JF cresce e vai fazer o buio dessa partida. Prepara que o Endgame está chegando. É a primeira bala para cima dele. Silva garante esse nocaute. GB Trim fica pela esquerda. Ele pode sofrer um pouquinho para o gás neste momento. Antissocial com o Pelezinho sofrendo bastante também. O GB Trim vai ser eliminado. Antissocial cai na terceira posição. O GB Trim tenta segurar. Encontrado pelo Savking. E a equipe da JF tenta buscar. Gil chegou para botar moral. O GB leva o primeiro. Mas cai para o pepão. E aqui é... Vamos contar com o Nacatinha da Massa. Vamos contar com o Nacatinha da Massa. Ah, quem será que é o líder, né? Faz o P. Tanque. Vamos lá, meus amigos. Partida na tela. E meu querido Samucão, é contigo, meu garoto. Mas os novos nomes aos poucos vão aparecendo. E as possíveis revelações vão aparecendo também. Olha o terror. Será que tem gelo? Não finaliza, não. Vai estourar, faz o P. E só olhe de aqui, Dunk. O seu palpite é o quê? O meu palpite vai ser faz o P, meu querido. Com 19 eliminações. E o teu, Samucão? O meu vai ser RH mesmo. O meu palpite é o RH. Foi um prazer narrar para vocês aqui na JF, viu, galera? Que isso, cara? Foi um prazer ver vocês aí um dia desses, talvez. Não sei, né? Santos! Corre, miserável! Faz o P. Bota todo mundo para correr. Antissocial contra a Luz. Estourando também. Meu Deus do céu, esse duelo não é nada bom para a Luz. Lucas Iva chegando. O Indio vai tentar salvar o companheiro, assim. Boa! Lucazinho comemora, meu garoto. Enquanto isso, Antissocial vai amassando. Indio e PHzinho. Eita, papai! Vamos ver, vamos ver. Antissocial vai dando um sacode. A Luz passa no perrengue. É o 4x2. Lucazinho e Rafa agora complicou. O Rafa confirma a primeira eliminação dele. Vira o 3x2. Toma uma granada muito forte na cara. E o Lucazinho já vai correndo. Tem que aplicar o vazare, porque só tem o Rafa vivo. O de companhia não tem mais, não. Explodiram o Rafa. E agora, Lucazinho. Corre, meu camarada! A esperança da Luz. Nessa partida, é a seguinte. Tem que fazer o buia. E gordinho ainda. Com 309 pontos. 389 pontos, perdão. Se não me falhar a memória. E quem caiu cedo foi a Team Solid. Essa lenda aí. Vamos ver o que que ele apronta agora. Com o seu zero abate. Você faz o pé. O que é isso? Eita! É o top 3 em jogo. O top 3. Vamos embora. Vamos lá, galera. O bicho pegando. A JF no corre-corre faz o pé também. E a Noize dando alô. São três abates para faz o pé. Brilhando. E brilhando muito. Vamos embora, danquizada. E galera, pelo jeito. Evitaram. Correu um para cada lado. E no primeiro. Vamos lá, vamos lá. E com essa lenda aí. Vai mandando aquele salve. Vamos ver quem leva a melhor por enquanto. F9-9. Mano, Max. Rico. Vamos ver quem leva a melhor. Porque é disso que eu estou falando. Dois abates para cima da F9-9. O JV está no corre-corre também. Cerco feito para cima deles. O MRC está sozinho. Alô, MRC. Foi para cima a granadinha. E vamos lá, galera. Mano, Max. F9-9. Top 11 eliminados. A JF está tomando o sacode da galera da faz o pé. Vamos embora. Agora, JV, essa lenda. 2-9-2-9. Com 3 abates. É disso que eu estou falando. A gente que lute porque o bicho vai pegar demais. Total, cara. E aqui já temos mais velha noise. Partindo para cima da Strong pegando muitas kills. É, meu querido Samucão. Já foram 3 abates cruciais. A Strong acabou de trocar e está perdendo todo mundo, mano. Mas foi para nós. E a noise está vindo bem demais. E o mito por parte da faz o pé também pegando kills para cima da equipe dos crias. Top 4 em jogo aí. Vamos lá, Luciel. Luciel. Essa lenda aí. Rico. Vamos embora. Pode ser isso mesmo. 3 abates na mão dos crias. A faz o pé está do ladinho. Foram para a caça. Eita, papai. É disso que eu estou falando. Trocação dos líderes de tabela. O 2-9 está ali. A faz o pé vai recuando. Não quer confronto. Vai para o safe. E é isso. A faz o pé recuando, sim. Temos uma faz o pé recuando, meu amigo danquizada. É isso. A faz o pé tem que recuar. A faz o pé não pode pisar em falso. A equipe dos crias expulsam os jogadores daqui. A faz o pé sabe que a disputa está acirradíssima. Mas a antisocial chegou para cima dos crias. Vamos lá, Macrinho. Rotações. 7 abates. Olha isso. Olha o que eles estão aprontando. Manda o segundo dos crias. Vai botando o sonho do título. Espera aí, Mano Max. Está de volta. A JV salva o companheiro. Antisocial. É o Macrinho. Rotações, né, vida? Vai levando todo mundo. Pelezinho. Olha essa anti. O 2-9 está ali do lado. Pelezinho salva o companheiro. Sobe um gelo. É disso. A pressão. Meu Deus do céu, Mano Max. Não pousou o JV. Meu Deus. É o último. Corre, JV. Dunk. O bicho pegou para os crias. E se for eliminado agora, vai complicar porque tem nóis e faz o pé ainda vivos. Exato, cara. Os crias não podem cair cedo, não. Nessa queda, não. Vamos lá, Pelezinho. Macrinho. É disso que eu estou falando. 4. Eita, faz o pé explodir todo mundo da nóis. Agora, o mitinho doutrinou. Uma lenda. Explodiu geral. E vai mandando para cima, Magno. Mandando o turzinho para o chão. Vai dizimando a esperança da nóis. Ah, faz o pé já com seus oito abates. Infector e dominando tudo. O VT. É o último sobrevivente. Se cair é um abraço. Será que compra? Meu Deus. No fim. Correu. Avançou. Chegou na escola. Ave Maria. A esperança da nóis está na mão de VTzada. E é ele contra todo mundo da Strong. Sim. Nossa senhora. O VT tem um sonho em mão. Samuca. Torcedores da nóis e orem que vai precisar. Vamos lá. VT, VT. Vamos ver o que ele vai aprontar agora. Vai avançando com três abates. E é isso. Esperou. Avançou. Olha o corre, corre. É contra o Strong. Foi para lá. E o abraço. Nois e Top 8. E o chat sobe F e KKK. É só isso que está no chat nesse exato momento. Meus amigos, a nóis e a Margo Top 8. E o chat está uma loucura, meus torcedores de plantão. É a nona partida. E ainda temos faz o pé de pé. A JF de pé. Equipes que estão disputando o título e ainda estão vivas. E a JF querendo estourar para cima. Manda faz o pé e começou. Vamos lá. É disso. É disso que eu estou falando. Estou falando muitas vezes. Vou parar de falar. Essa é a pressão que eu gosto. Rafa da massa para cima do Pelézinho. Sabitar. A JF faz o pé. O Rafa manda o Macri em rotações. Alguém freio antissocial. Meu Deus. Rafa doelos lá em cima de Factory. Eita nóis. Pepão. Vamos lá. Vamos ver o que eles vão afrontar. Luciel. Mitinho. Ghostizada da massa. Os quatro jogadores aqui. Num bom posicionamento. Só que a próxima safe não vai dar bom para ninguém. Vão ter que descer. Vão ter que correr. E quem está lá? Não sei. Quem está lá? Time dos Crias. Exatamente. Eu acho que ainda está. Porque não caíram não. Crias ainda seguem de pé na partida. Não. Tinha um vivo só. Mas agora sim. A P foi para cima. Faz o P. Faz o P. Ghostizada. Vai tomando muito dano. O Terror também está ralpado. O Terror tomou mais um tiquezinho. Vai para o chão. Ghost tem que se rir lá. O Pepão manda o Lucie. Eita nóis. A JF botando para cantar. O Ghost cai também. O Mito manda o Pepão. O Mito manda o Savitar. Cai na sequência. O Terror e o Lúcio apenas os dois. O Terror lá de longe tentando predict todo mundo. A pressão é gigantesca para cima deles. Luciel e Ghost. Não. Luciel e Terror. 4x2. Vantagem da JF. Com o gás batendo na bunda. Luciel no chão. Agora eu quero ver. O Terror está sozinho. É o 4x1. O Terror correu. Corre o Terror. Foi espontado. Um abraço. A JF bota todo mundo para correr. Espetacular. Estão querendo o jogo. Estão querendo o título. Estão querendo tudo. Meu querido Dunk. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pergunto eu também, meus amigos. O que foi que a paz UPE fez? Caiu cedo. Vamos lá. Segue o baile, tá? Porque tem mais. A JF vindo muito bem nessa queda. A Strong está aqui do lado. A Strong vai ter... Sim de game. E do outro lado nós temos o Flamengo. Temos a Luz também. E os crias caindo na sexta posição. É isso. Vamos lá. Deixa eu só atualizar que travou tudo para mim. Meu Deus do céu. Vai que toca aí, Dunk. Vamos lá. Vamos lá. A Samudunk aqui. Ainda tem mais. Tá bom? A Strong contra a equipe da JF. E o Mech vai lançando aquelas granadas. Bag não consegue pegar esta kill, meus queridos. Antissocial caindo agora na quinta posição e segui... Manda agora! Deu ruim, deu ruim. Travou para você também, Dunk? Aqui deu uma travadinha. Tem Luz viva. Tá voltando o Lucazinho. Eita, papai é bem nessa hora que dá a travadinha, mas faz parte. Luz, Flá, Medellín. Que posição caiu o time da Faiz do Pei? Ah, Faiz do Pei. Foi por aí, cara. Eu sei que a equipe dos crias também caiu. E o Endgame tem uma Luz de pé, irmão. Vamos lá, Mech. É ele mesmo. A Luz será que vem para concretizar. A gente falou no começo da partida. A Luz quer voltar para o título? Tem que mandar um Booyah agora para dar aquela colada. Tá pegando fogo. Tá buscando essa trocação. Mas precisa ser o Booyah. Agora temos um 4x4 sincerão. São nove abates. Salos concretizando. Vai ser um Booyah com 13. Mas tem jogo ainda. É contra a Flá Medellín. Para fechar essa partida, o Nex manda o Lucazinho para o chão. O Rafa está em um bom posicionamento. Olha onde o Rafa está. E ganha o jogo. Essa lenda aí vai causar discórdia. Está lá no gás. Meu Deus, Rafa, o que você está aprontando? Foi para o chão. Meu Deus do céu. Não deu bom, não. Agora é um 3x4. Vantagem do Flá. Tem o Nex ficando para trás. E o Joe vai fazer o front. Será que tem equilíbrio? A Luz quer muito esse título. Quer buscar também a chance. Está agora na mão do Flá Medellín. Também na Luz. Eita, papai. Será que derrubou o primeiro? O Xauan derrubou mais um, hein, Joe? Sacolinha. Só sobrou o Lucazinho. 3x1. Ele foi para cima. Se cair, o abraço mandou o primeiro para o chão. Mandou o segundo. Eita, papai. Lucazinho, seu maravilhoso. Olha o que ele está aprontando. Vai vir agora o 2x1. O clutch que era 3x1. Ele inverte tudo. Salva todo mundo. É 3x1 contra o Nex. Vai brilhando, Lucazinho. Vai brilhando, meu garoto. Um abraço. Me doutrina, Lucazinho. E vamos para a última queda com... A Faz o P com 23 pontos de vantagem para a JF. 23 pontos para a Noize. E para a galera da Luz que chegou. Quente do Quente, 26 pontos. Crias também com, agora um pouquinho mais, 47 pontos. Faz o P livre, leve e solta em Marbleworks. Ninguém contestou. O time dos Crias foi para um lado. Solid para o outro. Tem Flamedelinho. XM. É isso. 5 abates para a Ant. Vai tomando. É F99. Não, é Solid contra Antissocial. Pelezinho segue no chão. JN Tren. Vai chegando, esquentando a pokebola. Manda para cima do Santos. Dash feito. Vamos ver quem leva a melhor. Nossa senhora. JN Tren. Manda um salve. Salve o companheiro também. Pelezinta de volta. Está subindo. Está chegando a galera da Solid. E a Strong que foi dizimada no começo da partida. Cai no Top 12. É a primeira equipe a dar adeus. A nossa Supercopa JF. Dan. É isso. Foram de lobby agora. Temos uma Team Solid também chegando para cima da Ant. Social. Mas é uma pena, né? Que o Top 12 aí, infelizmente, foi para a equipe da Strong. Equipe brasileira que caiu muito cedo nesta queda. E olha o Scrali, cara. Que isso. Chegou a Ant. Social. Olha o Bandeirão. Que nada. Nossa senhora. Que delícia isso daqui. Sabucão. Tudo deu errado para a TS. Posicionamento. Mas seus companheiros já meteram linha na pipa. E começam a atirar de longe. Olha a luz. Incomodando os crias. É isso. Essa trocação que vale demais. Se cair agora é um abraço. Dante manda o baque para o chão. Fubuki manda o Dante. Rotaciona. E a equipe da Noize. Que vem para enfrentar uma equipe que claramente. Sei lá. Vai que, né? Resolve matar todo mundo. O time dos crias também chega contra a Cartel Sur. Vai eliminar. O Doc vai tomando muito dano. Está só o Ramelo do Caramelo. E agora eliminada. O JV elimina de G18. Você acha essa muconha? Seria linda demais. Mas podemos ter o contrário disso. A luz encontra a equipe da Noize. E a Noize tem um posicionamento de safe. É, mas o gás agora vai ficar mais a mais para lá mais do que para cá, viu? Tem bom posicionamento. Tem proteção do barracão. Vamos ver o que a Noize é pronta. Só porque só tem gelo e vai ter que correr. Vai ter que ir ali e fazer para lá e para cá. Vão tomando muito dano. Vai só subir no amarelinho das snipers. Evita o confronto da equipe da Noize. Chega mais de boa na paz. A luz fica ali. Agora eles vão usar o mapa. Trabalham na negativa. F99. Sendo o East da Noize. Danquizada. Que coisa linda, meus amigos. E na distância, agora nós vai ter que ter gelo mesmo, viu? Haja gelo para nós se segurar. F99 já começa a incomodar. E o VT foi o primeiro. VT foi para o chão. Cai o Tuzinho. Esse portal não deu bom, não. O Baque lá de longe. O Tuzinho segue no chão. Vai castigando de longe. O Fubuki cai também. Baque e VT apenas os dois. Vai complicando a situação. O time da Luz correu. O Tuzinho já está de volta. VT no chão. O Baque no chão. Alô, Tuzinho. A esperança da Noize nesse título. Apenas com você, meu camarada. E vou falar, viu? O sanduíche não rolou mais. Chegou o F99. O portal não deu nada bom para o time da Noize. Quase, quase se desperdem. E essa caindo agora era bye-bye para o campeonato. Bye-bye para o título. E meu amigo, não funcionou. E detalhe, não teve sanduíche. Porque a Luz foi para o outro lado. Já vai com mais calma. E agora faz o PXLD. É isso, já faz o PXLD. Coisa boa, hein? Lúcia é uma do Muzi. O mito explode o babu. Vai dizimando a equipe. O bague lá de longe. A Noize cai em top 9. Um abraço! Ela disse adeus, Danquizada. A Noize cai cedo. E a questão de tempo para o bague cair também. Ele vai resistindo contra todo mundo. Tá faz o pé, mas não tem o que fazer. Eliminado na oitava posição. Ligando por título a JF, que está aí na tela. E o Flamengo que vai bater de frente com a Ben. É isso, Flamengo. Madeline, gostizada. Confirma a eliminação para cima dele. Doutor e Dante. Os jogadores estão querendo o jogo. O Lúcio tomando muito dano. Mitinho, todo mundo no cerco. Será não tem lojinha? Quer dizer, faz o pé. Vai correndo desesperadamente para cima da lojinha. Olha isso. Alô, Mitinho. Vai tomando muito dano. O Dante chegou do ladinho. Vai correndo. Deixa para tudo quanto é lado. O Lúcio explode o Dante. Chega de ladinho. Vai tomando dano. Peraí, peraí. E o Sacola manda o Mitinho para o chão. Vai confirmando a eliminação. Ela faz o pé. Consegue aplicar o vazar. E não tem ofensiva do Flamengo e Delim. E eu vou falar. Os caras caem. Mas não tem jeito. Meu querido Dunk, são seis abates. E possivelmente, com muito dinheiro, vai comprar os jogadores de volta. Vem, faz o pé para cinco recompor. Alô, Oscar, é top 7. Para a JF. Só tem a JF Crias. É isso. É isso. Mas eu não sei se tem jogador aí. Meu Deus, o Crias está evaporando. Antissocial está matando todo mundo. Só tem mais um vivo, é o JV. Antissocial, a destruidora de sonhos da Kizada. JV sozinho, está desesperado, meus torcedores. O macro pode vir do flanco. O JV não tem nem gelo direito para utilizar. Uma antissocial que vai aniquilando. Estão molando demais. E os Crias voltam para o lobby. Todo mundo, nós e os Crias, caem na sequência. Todo mundo evapora. E agora é só a JF e a galera da Faz o P. O título está aí. Qual era a diferença de pontos? A diferença de pontos para... Você diz para a da Nós e... Perdão, da Faz o P, né? Era 23 pontos. Exatamente. 23, Luciel. Ghost no chão. Espera aí. Next é o último. A galera da Faz o P não vende nunca. Vai salvar todo mundo. Sem dinheirinho. Será que dá para comprar? Ghostizada. Next! Cai para o terror. São nove abates. Flamedelinho agora eliminado. Não tem o que fazer. A Faz o P vai brincando com o perigo. Temos um top 4 em aberto. A equipe da JF está viva. A F99 está indo para cima deles. Antissocial está chegando. E a Faz o P se isola sozinha. É, meu mano, danquizada. A Faz o P está merecendo demais. Seguraram como ninguém, como poucos, essa pontuação. E vai segurando também até a última queda com uma pitadinha de sorte também, meu camarada. Com certeza, meu querido. E que isso, cara? Faz o P jogando muito. Faz o P fazendo básico. Faz o P numa final. Fazendo aquela perfeitinha. E a JF diz e manda a equipe da F99 que cai na quarta posição. E o Endgame vem chegando. A equipe que pode ser campeão. Mas a Antissocial está querendo cobrar o JF também. Vamos lá, é disso que eu estou falando. A JF chegando quente. Pé pão eliminado. Savitar e Silva. Os meninos têm que correr igual loucos. São nove abates. A Antissocial está igual frenética aqui. Atropelando todo mundo. O Ghost traz o mito. Esse título está muito na mão da Faz o P. Meus camaradas, vai caindo todo mundo. Aqui acabou. Um abraço para a JF. A Faz o P. Vem contra a Antissocial. Para esse buia. Para cravar. O título deles é impressionante. É o time de Faz o P de Psicopatas. Vai botando mais um na conta do Brintim. Não é à toa. Luciel, mito. Ghost e terror. As lendas. Vão cravando o nome deles na história do Free Fire. É um legado impressionante. É uma doutrinação que a gente nunca viu. Uma era gigantesca de dominância. Mitinho. Os jogadores se juntam de novo para dar aquele show. Para dar aquela aula. Para dar aquela travadinha também. Está valendo tudo. E é isso, meus amigos.